Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vlog no shopping pra vocês. O vídeo de hoje eu vou comprar várias coisas, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Sei que vocês gostam de ver o meu dia bem realzão assim. Então é isso que vocês vão ter hoje. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, bora começar o vídeo. Gente, já tô no shopping, olha meu lookzinho. Eu tô de boné, porque ontem eu... O olho do meu cabelo na chuva ficou péssimo, então foi o único jeito que eu achei dele ficar menos pior. Tô com esse crapedizinho, a calça preta, o Jordan e um vasaco, porque hoje tá fazendo frio no Rio. E a gente veio pro shopping, a gente vai comer alguma coisinha. E meus pais paramos aqui, ó, no Coffee Town, the American Coffee and Cake. A gente vai comer alguma coisinha no café da tarde, porque agora tá de tardinha, acho que são 5, 6 horas mais ou menos, por aí. Aí a gente vai comer alguma coisa e vamos procurar algumas coisinhas. Eu tô atrás de uma camisa que eu tô doida há um tempo já. A luz shopping tá horrível hoje, perceberam, né? Meu Deus. Aí eu vou ver se eu consigo comprar hoje. Também tem algumas coisas de Halloween que a minha mãe quer ver hoje. Como a gente tá nessa live de Halloween. Vamos resolver algumas coisas da viagem. Deixa eu tirar, que eu tô perto de ninguém. A gente vai viajar quinta-feira. Não, sexta-feira. A gente vai viajar sexta-feira agora. E... A gente vai viajar lá pra São Paulo. Vou ficar alguns dias lá. E depois a gente vai pra Campinas, né? Aí é isso. Meus irmãos estão aqui também, gente. Eles estão morrendo de sono, estão enjoadinhos, olha. Olha aqui os enjoadinhos da estrela. Olha. O Eric tá triste demais, tá bravo. E ele não quer dar oi. Daqui a pouco eles falam com vocês. Quando a gente vai sentar pra comer, eu mostro mais. Gente, chegaram as comidas. Olha, eu pedi uma porçãozinha de panqueca. Com Nutella. Com Nutella. Veio mel, mas eu não como mel. Eric vai comer o bolo dele, Red Velvet. E com a mel. Você gosta da mel? A mel foi pro pet shop. A mel é a nossa cachorra. Foi pro pet shop e hoje eu tô falando que a mel chegou. Mas eu tô falando de mel de comida. Aí olha, minha mãe tá comendo... Minha mãe tá comendo pão na chapa com bacon e ovos. A Helena também tá comendo o bolo Red Velvet. É Red Velvet? Eu não sei o que que é isso. É Red Velvet. E meu pai tá comendo um croque monsenhor. Tá igualzinho do Eduardo do Masterchef. Esse aqui é uma torrada de petrópolis. Ah, parece um croque monsenhor. Não, uma torrada de petrópolis com pôr e bolo. Qual a diferença? Uma torrada de um pôr e bolo. Com o croque monsenhor tem molho bechamel em cima. Mas é obrigatório? Com molho bechamel em cima. Sim. Gente, esse é um croque monsenhor. Esse é só um apetite com o petrópolis. A torrada de petrópolis é só um pôr e o pôr e o pôr é petrópolis. Porque esse é o tipo de pôr, uma torrada mais grossinha. Gente, fui humilhada. Com cobertura de provolante. Mas a aparência é igual, tá? Me deixa, por favor. Olha. A aparência é idêntica. Eu tô tomando café com... Ele tá tomando açúcar com café com leite. O pai coloca todos. Um cinco, né, pai? Eu vou tomar uma coquinha e minha mãe vai tomar mais café com leite. E minha mãe vai tomar mais café com leite. E minha mãe vai doar só com adoçante, né, mãe? Nossa, veio o brownie. Olha, gente, que delícia. Gente, saí daqui, né? Eu comi tanta Nutella na panqueca que eu acho que eu vou ter uma dor de barriga. Você tá com dor de barriga? Eu gritei, mãe. Eu gritei. Eu não tinha danção. Eu fiz igual você no consultório ontem. Mas, gente, eu falei que eu ia ter uma dor de barriga. Eu falei muito alto. Minha mãe ontem tava no consultório. Aí eu brinquei com ela uma coisa. Eu falei que um amigo meu faltava alguma coisa. Ela começou a rir. Só que ela riu muito alto. Muito alto. Ai, como eu não vou achar que ela tem rido alto, ela começou a rir que ela ri alto. Exatamente. Aí brinrou tudo. Quando eu percebi que eu tava rindo alto, que eu parei assim, caraca, eu ri alto. Eu comecei a rir da minha própria cara. Ela começou a rir da própria cara. Gente, juro. Se eu não passo a vergonha, minha mãe passa, gente. E não tá nada bem. E não tá nada bem. Juro. As minhas famílias tiram o ponto comigo. Devem achar que eu sou maluca, gente. Porque, olha só. Eu tenho mania de falar com a câmera, né? E sempre que eu falo com vocês, eu falo mais alto, né? Mais alto que o normal. Um pouco gritando. Pra vocês poderem ouvir. Então, no meu dia a dia, lá em casa, meus vizinhos também devem perceber isso. Eu falo gritando. As pessoas vão chegar pra falar comigo, gente. Eu sou meio assim. E juro que não é por mal. Não é por chamada, não é pra nada. É porque eu tô acostumada a falar mais alto do que eu tô falando com a câmera. Enfim, gente. É isso. Aí agora a gente vai pra loja de fantasia. Vai procurar algumas coisas de Halloween. E é isso. Gente, olha. Eles falando muito obrigada. Minha mãe comprou presente pra eles. A Helena passou ali na frente e falou que iria garrafinha. A gente entrou, comprou garrafinha pros dois, né? Mas o que, mamãe? Eu comprei um caldeirãozinho que ela queria. Ah, tá. Que ela tava muito boa no que ela queria. E... Eu queria cada um. Sabe nem o que que é. Sabe nem o que que é, né, irmã? Fala. É ovo paco. É ovo paco. Não é ovo de Páscoa, não, Helena. É um presente que tá embalado. A garrafinha d'água. Deixa eu ver o do Eric, ó. Cheio de coisa também o do Eric. Que lindo. Vocês gostaram do presente? Sim. A minha mãe compra aquilo ali, gente, ó. Um caldeirão assim, olha. Pro Halloween. Ah, você comprou esse pequenininho? É. Mas esse assim, sabe? Pro Halloween. A minha mãe compra um pra Nena. Vai ficar linda, né? Ai, bruxinha. Acho que tá aqui em cima, amor. Eric, o que que é isso? Ele quer o óculos, papai. Ele quer o óculos, gente. O que que é isso, Eric, que você tá colocando? Fala pra ela. É a fantasia de quem? É a do Valdemar? É de quem? É do Harry Potter? Não. Deixa eu botar aí você o óculos. A varinha tá em casa, né, Eric? Meu Deus. Olha pra cá, por favor. Olha pra cá, Eric. Olha pra cá com óculos. Olha pra cá. Você tá tão lindo. Olha pra câmera. Ele tá bonito, Helena? Você é Harry Potter. Você é Harry Potter? Deixa eu te filmar aqui. Olha pra cá. Que isso? Você tá lindão, hein? Manda um beijo pros meus seguidores. Lindo. Helena vai experimentar da Hermione agora. Gente, olha aí a Hermione aqui. Helena, mostra essa fantasia pro pessoal. Hermione. Ah, a Hermione? Eu tenho óculos. Ah, a Hermione não usa óculos. Vai querer ou não, Helena? Vai querer ou não? É, o Harry Potter usa óculos. Vai querer, Helena, a fantasia da Hermione? Vai querer, Eric? A fantasia do Harry? Ah, eu quero ver. Então tá bom. Olha pra cá, Helena, com a fantasia. Olha. Olha que linda, gente. Meu Deus do céu. Coisa mais linda da vida. Gente, olha isso. Meu Deus. Eu tô com medo, tá? Descadãozinho aí. Perigoso. Tcharam. Quem acha que irmãos é só amor, hein? Eu tô passando agora mesmo, por favor. Olha a anãozinha de zap, gente. Olha a anãozinha. Meu Deus do céu. Eu vou ver. Olha, olha. Olha pra cá. Manda um beijo pros seguidores. Helena, manda um beijo. Manda um beijo. Olha, a gente tá ignorando a poquinha. Gente, olha só. Meu pai, ele também tá comprando a fantasia de Halloween dele. Eu fui beber água, gente, porque eu voltei. Então, assim, olha. Ele vai se vestir de Sonserina, de Harry Potter, né? Da casa de Sonserina. Ele também tá levando o shortinho do Mickey. Mais o shortinho do Mickey pra coleção. A Amanda vai te zoar, né? Você sabe. Aquele meu rasgou. A Amanda vai te zoar. Aquele meu rasgou. Eu e a Amanda, a gente ama zoar o shortinho do meu pai. Quando eu for pra Disney, eu vou assim. Meu Deus. Gente, eu não mando nada do seu lado. Você não tá entendendo. Eu já vou comprar um Jordan preto e vermelho pra comer. Não, o Chicago. O Chicago. Vai, mostra como é que é. Gente, eu vou deixar a foto dele. Eu vou deixar a foto dele no provador, que ele me mandou no WhatsApp, pra vocês verem como meu pai tá um gatinho de Sonserina. Né, pai? Eu posso deixar a foto... Eu posso deixar a foto que você mandou no grupo aqui na tela? Vou deixar a foto que você mandou no grupo aqui na tela. Pode, papai. Eu vou colocar. Vai estar aparecendo aí pra vocês. Minha mãe tá vendo roupa pra Helena. Olha. Olha que bonitinha de gatinho. Ai, vamos levar. Eu gostei tanto, mãe. Vou levar. Gente, acompanhem agora a saga da Yasmin tentando chegar na loja a tempo, antes que o shopping feche. Shopping feche às 10h, são 9h57. E eu quero chegar do outro lado do shopping, que eu quero ir na loja da Calvin Klein, que eu quero comprar um top. Preto. Porque eu vi na hora, aí eu fiquei pensando se eu ia comprar ou não, se valia a pena ou não. E agora eu quero comprar. Só que eu não vou conseguir chegar lá a tempo, gente. Eu ando muito devagar. Eu já tô até tentando correr, entendeu? Mas não dá. Aí, enfim, eu tô tentando chegar lá do outro lado. Tomara que consiga, que agora eu quero o top. Aí eu mostro pra vocês um top preto, aí vem a gente do top que fica lá embaixo. Só isso. Apenas. Gente, consegui entrar aqui. Consegui. Valeu, obrigada. Boa noite. Gente, olha isso. Tava com a porta. Eu perguntei, moça, eu posso entrar ainda? Aí ele pode. Aí eu fui e comprei o que eu queria. Eu só queria, gente, eu só queria um top preto. Por quê? Porque eu nunca tinha comprado. Eu queria comprar aquele que tava ali. Exatamente aquele que tava ali na vitrineira. Foi o que eu comprei. Minha mãe falou assim, ah, você não comprou outro top e tudo mais? Por quê? Porque eu sou muito chata com roupa. Tipo... É. Eu sou muito chata com roupa. Tipo, muito mesmo. Então antes de ter medo de comprar o top e não gostar. Aí eu compro mais de um, eu tomei mais prejuízo. Então eu pensei assim, eu vou comprar um. Se eu gostar, eu compro outras coisas. Entendeu? Que tem calcinha também. Tem os outros tops. Tem blusa. Aí eu comprei o top pra ver se eu vou gostar do tecido do top e tudo mais. Se eu vou gostar de usar. Aí eu comprei. E se eu gostar, eu compro os outros. Entendeu? Agora em si eu não quis contar. Aí tá aqui, hein? Lindinho. Yasmin, gente. Yasmin tem... Como é que fala? Eu tô... Yasmin tem... Ah, eu ia falar aquele negócio lá de gastar. Ah, esqueci. Yasmin não é... Não é que é o gastadeiro que fala. Consumista. Meu pai é consumista. Eu não sou consumista. Enfim, não sei se a gente vai comer alguma coisa agora. Mas o shopping tá tudo fechando. Eu fui na cara de pau. Tava com a meia porta abaixada assim. Aí eu... Nossa, licença. Eu posso entrar ainda? E ele... Pode. E aí... Foi isso. Consegui comprar. Não me filma sem, hein? Gente, que odio pro meu pai. Ele nunca pega pra fumar. Quando pega, vai me humilhar. Gente, tô indo embora. Quando chegar em casa, eu vou mostrar como é que ficou o topzinho em mim que a gente comprou. Tá? Tô indo embora. E já tá babando todo o meu casal. Mas, gente... Ai, que caos! Meu Deus, me dá meu canal. Você pôs te contar uma coisa? Ela tava com o push pop. Ela tá... Aqui, papai. Aqui, papai. Cheguei em casa, gente. Olha só o que eu comprei. Foi esse topzinho aqui, ó. Ele é básico, gente. É só um top mesmo. Eu queria porque, tipo assim, às vezes eu ia usar com um croppedzinho cortado. Sei lá, eu achei bonito. Eu queria. Ai, ai, enfim. Aí depois eu vou comprar o conjunto pra usar com uma calça de cintura baixa. Fica bem legal. Vai parecer aqui assim. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. As fantasias, meus irmãos, estão abrindo lá, ó. Hoje é pra vocês que eles querem experimentar. Mas eu mostrei como fica neles, né? Vou mostrar pra vocês de novo. Ó. Eles abrindo as fantasias. Olha isso. Olha. Eric tá aqui experimentando de novo a fantasia dele. Helena já tá com o que comprou na rua. Você é o Harry Potter? É o Rony. Você é o Rony. É o Rony e a Hermione. Isso aí. Hermione. Razão, irmã. É a Hermione. Aí agora eles estão experimentando as fantasias deles de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostaram. Não se esquece de acompanhar o canal, gente. Em breve eu tô viajando de novo pra São Paulo daqui a alguns dias. Eu sei que vocês gostam de ver vídeo de viagem. E não se esquece de me acompanhar no Instagram. Me segue lá. Vai estar aparecendo o QR Code aqui na tela pra vocês me seguirem. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Kisses, kisses. Bye, bye.